Eu fico contente de saber que este evento está prestigiando também a questão da sanidade, que é um ponto fundamental no confinamento. Tudo que foi programado em termos de nutrição, de manejo, pode ser destruído se você não tiver cuidado com um dos pilares, que é o caso da sanidade. Quais são os índices aceitáveis de enfermidades num certo confinamento? Porém, qual é a realidade que nós encontramos nos confinamentos? Quais são os principais problemas de saúde nos confinamentos brasileiros, segundo os próprios nutricionistas e gerentes? E uma parte deles, veterinários. Quais são as causas do mau desempenho sanitário nos confinamentos? A grande pergunta que se faz em termos de sanidade, em termos de custo, é o seguinte. Quem dá mais prejuízo? A morte? O tratamento das enfermidades detectadas? Ou a enfermidade não detectada? Termino aqui, mandando meu forte abraço a todos. Aplausos. 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 Aplausos.